Tá de malas prontas ou pensando em se mudar aqui pra Malta e precisa saber qual o custo de vida mensal pra viver aqui na ilha? Nesse vídeo eu vou passar pelos principais pontos que compõem o custo de vida aqui em Malta e vou te passar uma média de valores pra você começar a se organizar. Hello Malta, Hello Brasil! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bianca por aqui e cá estamos com o vídeo de custo de vida anual pra 2023, você que tá se planejando se mudar ainda esse ano ou já pensando pro próximo ano, aqui eu vou te passar uma média de valores nos principais pontos que compõem o custo de vida aqui em Malta, assim você já tem uma ideia de quanto no mínimo aí mais ou menos você vai gastar. Pra que esse vídeo fosse o mais fiel possível, eu pudesse te passar aqui uma média real de quanto que as pessoas estão pagando em cada um desses pontos, que eu já vou te falar quais são. A gente fez uma pesquisa anual, né, lá no nosso Instagram, no arroba Viva Malta Oficial, com os brasileiros aí que nos seguem e o pessoal respondeu tudo, né, sobre aluguel, quanto que tá pagando em conta, quanto que tá saindo do supermercado e a gente conseguiu aí tirar uma média bem legal pra te passar, pra você ter uma noção dos valores pra cada um desses pontos. Até porque pra cada pessoa varia muito, né, muitas pessoas vão gastar um pouco mais, um pouco menos, dependendo se tá vindo sozinho, casal, família, então a gente vai levar tudo isso em consideração pra te passar tudo isso da melhor forma possível. Basicamente a gente vai falar sobre os seguintes pontos aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre aluguel, contas, mercado, lazer e despesas pessoais, transporte e outros que vai incluir aí escola, escola, pra quem tem filhos e pet. Se você quiser um atalho pra cada um desses pontos ao longo do vídeo, a gente deixou a minutagem aqui na descrição. Então você já consegue clicar no link da minutagem em que eu falo sobre cada um desses pontos pra facilitar, caso você queira ver uma coisa antes ou depois, ou já ir especificamente em algum ponto que você tem curiosidade. Vamos então ao primeiro ponto que com certeza é o que vai mais impactar no teu orçamento mensal, que é o aluguel de uma casa ou um apartamento pra você viver aqui em Malta. Basicamente, só pra você ter uma ideia, né, do pessoal que respondeu a nossa pesquisa de custo de vida, mais de 90% colocou lá que mora em apartamento. Então poucas pessoas moram em casa e a maioria mora em apartamento aqui na ilha, só pra você já ter uma ideia. E quando a gente fala em valores, é preciso levar em consideração três pontos que vão impactar no quanto que você vai pagar nesse imóvel, né, pra alugar esse apartamento ou essa casa. O primeiro deles é a localização desse imóvel, então se esse imóvel está numa cidade mais badalada, numa cidade mais central, como Slima, St. Julian's, ou a capital Valetta, ou até mesmo cidades que são coladinhas e próximas a essas cidades principais, ou se você vai optar por morar um pouco mais longe, no sul, no norte da ilha, em vilas menores. Tudo isso vai impactar no valor que você vai pagar nesse imóvel. Em segundo, o tamanho desse imóvel, né, quantos quartos vai ter esse apartamento, essa casa. Isso também, obviamente, né, como em qualquer lugar do mundo, também vai impactar no quanto que você vai pagar, se é um apartamento menor ou um apartamento maior. Vai depender do que que você tá buscando. E por terceiro, qual é a condição desse imóvel? É um imóvel novo que acabou de sair no mercado? Você vai ser o primeiro morador desse imóvel? O que acontece bastante aqui em Malta, a gente tem bastante apartamento, construções novas aqui. Ou já é um imóvel que já tem sinais de moradores, ou um imóvel mais antigo, com uma mobília também mais antiga? Isso vai deixar o apartamento ou mais caro ou mais barato. Então, tem que levar em consideração esses três pontos e o que que você tá buscando. Não me importo de morar num apartamento mais antigo, ou um apartamento mais longe, ou eu quero um apartamento novo, mas quero morar no centro, ou ao contrário. Quero morar no centro, mas não me importo de ser um apartamento mais antigo. Ou eu quero morar num apartamento bem novinho, mas quero pagar um pouco mais barato, estou disposto a morar um pouco mais longe do centro. Então, tem que levar essas coisas em consideração, obviamente. Mas aqui, vou trazer uma média pra você ter ideia, tá? Uma média que também varia ali, que pode ser que a pessoa tenha um imóvel com uma condição um pouco mais antiga, um imóvel mais novo, etc. Então, vamos lá, tô aqui com a minha colinha pra passar pra vocês. Um apartamento de um quarto, a média dos respondentes da pesquisa é que estão pagando em torno de 600 a 850 euros mensais, tá? Então, essa é uma média, você vai pagar mais ou menos entre esses valores. Obviamente, um pouco mais baixos, muitas vezes o imóvel pode ser em uma região mais afastada, ou um imóvel que tenha uma condição de imobília mais antigo, um imóvel mais antigo. Então, tem que levar isso em consideração. Mas é legal pra você já ter uma média. Pode ser, tem gente até que respondeu indo até mil euros pagando um apartamento de um quarto em região central. Mas, claro, pode ser que a pessoa tenha alugado ali, às vezes, uma cobertura, uma coisa mais diferente, né? Então, tem que levar isso em consideração. Mas eu colocaria aí apartamento de um quarto, média de 600 a 850 euros. Para um apartamento de dois quartos, a média já aumenta um pouquinho. Ainda assim, tem gente que consegue pagar em torno de 600 euros, mais de 600 a 1.400 euros. Então, essa seria a média aí de um apartamento de dois quartos aqui em Malta. Obviamente, né? A gente tem um range bem grande aí de valores, né? Que o pessoal paga mensalmente. Mas, assim, eu colocaria como uma média, na maioria das pessoas que respondeu entre esses dois valores, ficou em torno de 900 a 1.000 euros. Então, colocar isso aí pra você ter uma ideia de um apartamento de dois quartos. Agora, partindo para um apartamento de três quartos, a média está entre 900 e 1.500 euros. Também variando de acordo com a localização, a pessoa que escolheu um apartamento mais novo, mais central, acaba pagando já perto ali dos 1.200, 1.400, depende muito, né? Então, só pra você ter uma ideia, de 900 a 1.500. Mas dá pra você considerar aí uma média, dentro desses dois valores que eu falei, de 1.000 a 1.100 euros pra um apartamento de três quartos aqui em Malta. Se o seu caso é alugar um quarto dentro de um apartamento pra você dividir com outras pessoas, que é o caso de algumas pessoas aqui também, e que responderam a pesquisa, o pessoal paga, em média, 400 euros para um quarto, né? Dividindo numa casa com, em torno aí de ela, mais três pessoas. Então, quatro pessoas dentro do apartamento ou da casa, a pessoa pagando aí num quarto individual, em torno de 400 euros. Pra gente fechar aí esse tópico de aluguel, a maioria das pessoas que responderam a pesquisa, dentro dessas médias de valores, moram em apartamentos novos, em que muitas vezes ela é a primeira moradora, né? O primeiro morador ali daquele apartamento. Ou, no máximo, tem sinais de outros moradores, mas tá numa condição média, não tá tão antiga. Tem alguns que responderam a pesquisa que tem, né? Tão em imóveis mais antigos, mas a maioria está se enquadrando dentro dessa realidade aqui. Agora, passando para o tópico contas. Quanto que eu vou pagar de luz e de água pra viver aqui, né? Mensalmente, em Malta. Pra vocês terem uma ideia, antes de a gente passar para os valores, aqui em Malta, a conta de água e luz, ela não vem todos os meses, como a gente está acostumado no Brasil, por exemplo. Aqui, a conta, ela vem de dois em dois meses. Aí, realmente, fica muito a critério ali do landlord, né? Do dono do apartamento, de como que vai ser feito o pagamento dessas contas. Não vou entrar muito em detalhes disso. Eu vou deixar isso pra vocês verem no vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card, em que eu explico tudo sobre aluguel aqui em Malta. Lá, eu entro mais em detalhes nessas questões aí de contas, como que tá feito, né? Se tá incluso no aluguel, se não tá. Aí, é só você clicar nesse card aqui pra você assistir esse vídeo e ter mais informações em relação a esse assunto. Porém, se a gente fosse dividir essa conta, que vende tempos em tempos, mensalmente, a gente chega numa média interessante aqui, ó. Então, a gente dividiu entre inverno e verão aqui em Malta. Por quê? Porque aqui, não sei se você sabe, mas o verão é aquele calor, assim, ó, de chegar em 40 graus. Então, é muito comum os apartamentos aqui terem ar-condicionado e a gente fazer o uso contínuo desse ar-condicionado durante a alta temporada, os meses de verão. Isso quer dizer que a conta, ela aumenta um pouquinho. Então, a gente fez essa divisão pra você ter uma ideia, tá? Então, para os meses de inverno, pra um casal, a média de gastos aí por mês está em torno de 50 a 70 euros. Tem gente que gasta menos? Tem gente que gasta menos e que respondeu à pesquisa. E também tem casais que gastam mais do que isso. Mas a maioria, a média, respondeu dentro dessa faixa de 50 a 70 euros. Pra quem mora com mais pessoas, né, uma casa, casal, com filhos, enfim, essa conta, ela acaba girando em torno de 100 a 150 euros. Já no verão, o aumento das contas, ele está em torno de 20 euros. Então, pra você ter uma ideia que não é aquela coisa assim, vou pagar praticamente o dobro da minha conta de água e luz no verão, né, principalmente de luz no caso do ar-condicionado. Geralmente, aí, é em torno de 20 euros a mais do que você paga normalmente no inverno. Uma coisa muito importante de mencionar em relação a essas contas aqui e que vai impactar bastante em quanto que você vai pagar, em algumas pessoas pagarem mais, menos, é o formulário H, que você faz o preenchimento, a entrega, quando você está fazendo o fechamento ali do seu aluguel, né, alugando um apartamento, uma casa, pra que você consiga pagar menos nas suas contas, até 30% a menos no valor das suas contas, de acordo com as pessoas, a quantidade de pessoas que tem dentro da residência. Então, isso é um ponto de atenção que a gente também fala no vídeo de aluguel, que eu linkei ali atrás no card pra você assistir, e que é necessário de você pedir pro seu landlord e você pagar um pouco menos nas contas também. É um direito seu, por que não? Bom, e tirando a água e a luz, a gente também tem a despesa com gás aqui, alguns apartamentos, tá? Não são todos. Na nossa pesquisa, em torno de 30% dos respondentes disseram que tem despesas com gás na sua casa, então não é a grande maioria que precisa. Nós, inclusive, já tivemos despesa com gás em outros apartamentos, nesse que a gente tá, a gente não tem essa despesa, então realmente vai variar do imóvel que você alugar, né? Então, aqui ó, basicamente pra você ter uma noção, se você precisar fazer o uso do gás, em torno aí de 15 euros você vai gastar com o botijão. E claro, pode ser que seja mensalmente, caso você cozinhe bastante em casa, ou pode ser que seja um período maior aí, de às vezes de dois em dois meses, depende muito. Tem gente que gasta menos do que isso no botijão, em algumas regiões, e até um pouquinho a mais. Mas a média aí tá de 15 euros no botijão, se você for fazer a utilização. E pra gente finalizar esse tópico de contas, nada como a internet, né? Que todo mundo vai ter em casa. Pra você ter uma ideia, a internet aqui, ela pode estar inclusa dentro do seu aluguel, então você paga um valor inteiro e já tá incluso o seu modem, a sua internet, ou você vai fazer só o pagamento do aluguel, e depois você vai fazer a contratação de uma operadora ali de internet, pra colocar, instalar o modem na sua casa. Na nossa pesquisa, mais de 70% das pessoas que responderam, precisam contratar a parte a internet, então não está inclusa no aluguel. Então, a média aí que o pessoal tá gastando com internet por mês, é de 30 a 40 euros. Tem gente que paga um pouquinho a menos, tem gente que paga, assim, 25 também, tem gente que paga mais, 39, 40, 50 euros, depende de qual é a empresa, da velocidade da internet, se tá com pacote de TV e tudo, depende muito, mas a grande maioria está dentro dessa faixa de 30 a 40 euros mensais para a internet. Outra despesa que não tem como a gente fugir é o mercado mensal. Então, quanto que se gasta no mercado aqui em Malta por mês. Antes da gente começar, eu vou falar aqui, ó, o top 3 dos supermercados que a galera faz as suas compras mensais. O campeão, mais de 40% das pessoas colocaram que fazem as suas compras mensais no Lidl. Em segundo, veio o supermercado Grimm's e em terceiro, o Elbis. Teve gente que colocou que faz em outros mercados também, mas esses, assim, ó, esses três foram os campeões. Agora, a gente passando para os valores, uma pessoa sozinha gasta em torno, né, uma média aí de 200 a 250 euros por mês com supermercado. Tem gente que respondeu a pesquisa que gasta menos do que isso por mês sozinho? Tem, então é possível se você tem um perfil mais econômico. E tem até gente que está sozinha e que gasta um pouquinho a mais de 250 também. Mas a grande maioria que respondeu a pesquisa e que mora sozinho tem a despesa aí de 200 a 250 euros por mês com o supermercado. Já para casal, essa média fica para 400 euros por mês. Tem gente que gasta um pouquinho menos, sim, tem gente que gasta um pouquinho mais também, mas a média para você calcular se você está vindo em casal é de 400 euros por mês com o supermercado. Por outro lado, para quem está vindo em família, com filhos, mais pessoas aí, essa média aumenta um pouquinho mais. É claro, tem mais gente se alimentando. Fica em torno de 500 a 800 por mês. Tem famílias também que falaram que gastam até 1.000 euros. Claro, depende se são mais filhos também, quantas pessoas são nessa casa, mas a média, né, a maioria que respondeu aí que está com filhos, gasta em torno de 500 a 800 euros por mês no supermercado. E qual que seria o item que mais impacta no orçamento do mercado, né, o que mais o pessoal acaba gastando e que impacta ali nesse valor? Mais assim de 80% das pessoas que responderam a pesquisa colocaram que as carnes é o que impacta mais no valor do supermercado. Vamos então para lazer e despesas pessoais. A gente vai incluir os seguintes pontos dentro dessa sessão. Quanto que gasta com celular, restaurante, pub, né, se você vai sair para comer fora e delivery, pedir comida em casa. É claro que muitas pessoas vão ter outros tipos de lazer, de passeios, de viagens, mas isso é muito do estilo de vida de cada um, né, e aí você coloca esse valor a mais aí dentro do teu custo de vida, né, de coisas que você gasta regularmente no seu mês. Mas aqui é algo que praticamente todo mundo que vai vir aqui, né, vai impactar aí dentro do seu custo de vida. Então vamos para o primeiro ponto. Quanto que o pessoal está gastando com celular, com plano de celular, de internet, de minuto, de ligação, mensagem, ou até mesmo de crédito? O pessoal respondeu aí a grande maioria entre 10 e 20 euros por mês com despesa de celular. E isso assim foi mais de 60% das pessoas. Tem gente que consegue gastar menos do que isso, né, menos de 10 euros, até 10 euros por mês, e tem gente que gasta mais do que isso também. Mas mais de 60% respondeu entre 10 a 20 euros por mês com celular. Já com restaurante, comer fora, barzinho, o pessoal gasta em cada saída uma média, aí ó, uma pessoa sozinha de 20 a 30 euros pra sair pra comer fora, ou pra dar um pub, um barzinho. E em casal, a média está entre 40 e 50 euros. Tem gente que respondeu mais, né, tem gente que gasta mais em cada uma dessas saídas. E claro, isso vai depender muito do tipo de comida que a pessoa gosta de comer, do que que ela pede. Isso é muito do perfil de cada pessoa. Mas assim você já consegue ter uma ideia. E também, é claro, calcular caso você planeje sair uma vez por semana, né, todas as semanas pelo menos uma vez. Ou se você gosta de ir em restaurante todos os finais de semana, né, tanto no sábado quanto no domingo. Então assim você já consegue calcular quanto que isso vai impactar no seu orçamento mensal. Já com delivery, o pessoal já gasta um pouquinho menos. Tá em torno aí de 10 a 15 euros quando pede comida em casa, mais de 60% das pessoas. E isso também tem muito a ver com o tipo de comida que você acaba pedindo em casa, né, e do restaurante. Às vezes acaba pedindo mais lanche, uma comidinha rápida em casa. Então impacta também no quanto você vai gastar. Mas também tem um pessoal que respondeu entre 20 e 30 euros a cada pedida de delivery. Mas a média aí está entre 10 e 15 por cada pedido de delivery em casa. E transporte, quanto que eu vou gastar por mês pra me locomover pela ilha? Então vamos lá, boa notícia é que o quê? O transporte público é gratuito para residentes aqui em Malta. Então se você está de malas prontas pra vir morar aqui em Malta e vai fazer o uso aí do ônibus, você não vai precisar pagar nada e o transporte não vai impactar no seu orçamento. Essa é uma ótima notícia se você tem o cartãozinho personalizado do transporte público aqui de Malta, né, já que você vai residir. Então isso já não vai fazer parte aí dos seus gastos. Porém, se você planeja comprar um carro, utilizar um carro, aqui em Malta, o pessoal também que tem carro respondeu aqui a média que gasta com combustível por mês. A diferença, ela está bem grande, o pessoal, cada um gasta um valor diferente, mas está numa média aí de 40, desde 40 por mês até 180 euros por mês. Depende muito de quanto que essa pessoa utiliza o carro, se utiliza todos os dias, faz longas distâncias, né, óbvio que isso vai impactar bastante no quanto ela gasta mensalmente em combustível, mas pra você ter uma noção aí entre 40 e 180 euros. Considere como uma média, levando em consideração que a maioria respondeu, é entre 80 a 100 euros. Assim você já consegue calcular se você vai gastar um pouquinho menos ou um pouquinho mais e assim já se organizar. E pra quem vai fazer o uso de carros por aplicativo como Uber, Cabs, Bolt, que são as empresas que a gente tem aqui em Malta que fazem esse serviço, o pessoal falou que gasta em média por mês em torno de 30 euros com o aplicativo de carro. Agora pra gente finalizar nessa sessão de outros, a gente vai falar sobre escola e pets. Então, para quem vem em família com filhos, né, e vai ter ou não essa despesa com escola, maioria das pessoas, mais de 80% que veio com filhos expondeu a pesquisa que não tem gastos com a escola, né, mensalmente, de pagar uma mensalidade. O pessoal estuda na escola pública mesmo, então não teria esse gasto. Agora, as pessoas que responderam que sim, pagam escola, os filhos estão numa escola privada aqui em Malta, a mensalidade está em torno de 700 euros. E por fim, com os pets com os bichinhos de estimação, quanto é que o pessoal está gastando por mês de alimentação, de cuidados com o seu bichinho? Os respondentes da pesquisa colocaram uma média de 20 a 100 euros por mês com gastos com o seu bichinho de estimação. Agora que você já tem em mãos todas as médias de valores para cada um dos pontos que compõem o custo de vida, chegou o momento de você colocar tudo na ponta do lápis. Então, qual é o tipo de apartamento que você está pensando em alugar aqui em Malta? De um quarto? De dois quartos? De três quartos? Então, volta aqui no vídeo e vê ali a média para você já ir calculando. Ah, eu estou vindo em casal? Eu estou vindo sozinho? Quanto é que eu vou gastar no meu mercado? Vai ser 200 por mês? Vai ser 400? Porque eu estou vindo em duas pessoas? Quanto que vai ser ali o meu celular? Eu estou em duas pessoas? Eu estou em uma? Então, tudo isso você vai conseguir calcular a partir das médias de cada uma das sessões, de cada um dos pontos que eu passei aqui nesse vídeo para você. Então, agora está com você para você fazer os cálculos e se organizar e se planejar para vir aqui para Malta. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido útil. Deixa o seu like aqui se foi bom para você. Deixa um comentário se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta para fazer que a gente responde tudo aqui. Não esquece também de se inscrever aqui no canal porque tem muito conteúdo para você que está vindo morar aqui em Malta, a gente tem muito conteúdo toda semana para te ajudar e também lá no nosso Instagram arroba Viva Malta Oficial. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho